Dizem-nos, a linha B'C' é a imagem de ABC por uma homotia de centro P e razão 3 quartos. Então, o triângulo ABC é este que está aqui. E depois perguntam-nos, qual é a figura que mostra a imagem de A'B'C' usando a linha contínua? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Antes mesmo de olhar aqui para as opções, vamos tentar perceber qual é a imagem deste triângulo por esta homotia com centro P e razão 3 quartos. Reparem, se temos uma homotia de centro P e razão 3 quartos, quer dizer que a imagem, por exemplo, aqui deste ponto, vai estar aqui ao longo desta linha, aqui ao longo da linha que une C a este ponto, mas vai estar a 3 quartos da distância. Ou seja, se isto aqui é a metade da distância, 3 quartos há de ser mais ou menos aqui. Então, aqui é onde vai estar o C'. Por outro lado, através desta homotia, o B vai ser enviado para um ponto que vai estar também aqui na reta que liga ao B, a P e a 3 quartos da distância. Se aqui está a metade, então 3 quartos há de ser mais ou menos aqui. Aqui é onde vai estar a imagem do B', ou seja, o B'. Por outro lado, a imagem do A vai estar aqui ao longo desta reta e vai estar a 3 quartos da distância. Ou seja, vai estar aqui. A imagem do A', ou A', vai estar aqui. Então, a imagem deste triângulo por esta homotia, esta homotia de centro P e razão 3 quartos, vai ser esta. Esta aqui vai ser a imagem deste triângulo. Há de ser mais ou menos isto. Então, vamos ver aqui as várias opções. Sim, parece ser esta. Esta aqui é a opção correta. Muito bem, mas vamos tentar perceber porquê que as outras estão erradas. Reparem aqui nesta opção. Aqui nesta opção, este triângulo parece ser também a imagem do outro triângulo, do triângulo ABC, através de uma homotia. Mas o centro desta homotia parece não ser o P aqui. Aqui parece considerar um centro da homotia como sendo, talvez, mais ou menos este ponto. Reparem que os tamanhos aqui dos lados parecem ser, talvez, 3 quartos. Parece ser 3 quartos dos tamanhos originais. Portanto, a razão parece ser 3 quartos. Mas este ponto P foi enviado aqui para um ponto que vai ficar a 3 quartos da distância deste ponto aqui. Isto aqui parece ser o centro da homotia, aqui neste caso. Portanto, esta aqui não está correta. Eles utilizaram uma homotia, sim, é verdade, mas com o centro noutro ponto. Por outro lado, aqui nesta opção, na opção B, este triângulo aqui também parece ser uma imagem por uma homotia do triângulo azul. Mas reparem que o centro da homotia estaria, talvez, mais ou menos aqui. Reparem que não é o P, como nós queríamos que fosse. Por outro lado, aqui a homotia há de ter uma razão muito mais pequena que 3 quartos. Aqui deve ser, talvez, 1 quarto. Porque reparem que o comprimento aqui dos lados do novo triângulo são muito mais pequenos que aqui os lados do triângulo original. Há de ser, talvez, 1 quarto. Ou seja, isto deve ser uma homotia, talvez, de razão 1 quarto. Ou seja, aqui temos outro centro e temos também outra razão. Portanto, esta aqui também está errada. A opção correta é a opção C. A opção correta é a opção.